Música Sou um matuto e tenho orgulho de ser Tá aqui pertinho, tá aqui pertinho Ela vai sair me maquiando Sou um matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aquele Meu rancho é simples, mas tenho felicidade Fala minha gente, teu viola e fogão Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem Debaixo da proteção divina E hoje eu estou aqui numa fazenda Que faz muitos e muitos anos que eu não venho E estou aqui com meu amigo Antônio Que está me encaminhando para o ponto que eu quero ir Que é um lugar bem bonito, um lugar alto Acredito que o ponto mais alto de Saloá É essa região que eu vou mostrar para vocês as imagens E ele está aqui Hoje essa fazenda pertence a Manuel Ricardo Que é pai de Ricardo, que é tio do prefeito Júnior Que antigamente, quando eu era, rapaz era de Antônio e Ricardo Que eu vim aqui, era cafezal aqui e tudo E eu gostava muito de andar por aqui E hoje eu estou por aqui Antônio me recebeu muito bem Ele é o vaqueiro da fazenda É quem cuida desse gado todo que toma conta de tudo aqui Antônio, né? Então, ele me encaminhou Já me ensinou o caminho E eu vou lá no ponto, né? Para mostrar para vocês as imagens Que eu sempre quis mostrar Para vocês, depois que eu cheguei aqui em Saloá Tá bom, minha gente? Um abraço de Beto Viola Um abraço de nosso amigo Antônio Tá certo, minha gente? Segue o vídeo que está show! Eu já cheguei no ponto que eu queria chegar Graças a Deus, eu cheguei, foi fácil Antônio me ajudou, né? E eu estou aqui para mostrar para vocês Olha lá, tem lugares bonitos Olha lá Esse grotão aqui embaixo Tá vendo? E eu estou aqui, olha Aqui tem uma igrejinha É... Aonde foi sepultado O saudoso Antônio Ricardo Que era o dono dessa propriedade, né? Aqui Olha lá O que temos aqui, ó Isso aqui eu andava tudo quando jovem Olha lá Olha que beleza, minha gente Lá embaixo, ó Olha que show Ó Coisa linda E vou mostrar para vocês, ó Nada mais, nada menos do que Saloá, ó Olha lá Toda a nossa região de Saloá E até Garanhuns Olha lá Nós temos aqui As imagens, né? Olha lá O vento é forte aqui Olha lá Toda a gréste Olha lá A visão daqui, ó Olha aí, minha gente A igrejinha A minha época aqui Não tinha nada disso Nada, nada Aqui era tudo mato Para lá Para todo lado era mato E assim, ó Até o O voo do Do Urubu Se torna mais bonito Aqui, ó Viz planeando Olha que show Olha lá Só se exibindo, ó lá Olha lá Jogo de bola Viu, minha gente? Cês viram como é lindo aqui, ó Todos esses lugares aqui, minha gente Eu andava Essas serras por aqui Mais os meus colegas, né? Na época A gente caçava tatu De noite por aqui Que não era proibido caçar, né? A gente caçava aqui Amanhecia o dia por aqui Eu era muito jovem Muitas vezes eu descia daqui E já ia direto tirar o leite Eu tinha vacaria, né? Tinha 25 vacas De leite E eu tirava leite De manhã Mas passava a noite inteira por aqui Quando a gente é jovem A gente é meio Tonto da cabeça, né? E a gente vinha pra cá E curtei isso tudo E eu pisei aqui Faz mais de 30 anos, né? E hoje Eu tô aqui Só não vou fazer o mesmo trajeto, né? Que a gente descia por aqui caminhando Antônio Vaqueiro Ele disse que aqui tá muito mal Não dá pra ir andando, né? Pra Saló Então eu vim por lá Mas é isso aí, gente Tá vendo? As belezas aqui do nosso lugar Ó Ó lá Bonito, né? Ó lá Galera, tem uma pérdisa espiando aqui ó, uma pérdisa, olha lá, tem duas pérdisas Tá aqui pertinho, tá aqui pertinho Show de vó lindo, lindo, lindo demais, lindo, lindo, lindo Eu vou deixar essa pra você meu amigalá, essa é sua Nós chegamos aqui agora, eu mais Antônio, na casa que pertenceu a Antônio Ricardo né Olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês ó, ele foi o primeiro prefeito da cidade de Saloá Foi ele, o Antônio Ricardo né, foi o primeiro prefeito, eu lembro muito bem, eu lembro até a cor do carro dele, eu era muito criança mas eu sou muito lembrado né, olha lá, aqui minha gente que ele viveu a vida inteira né Antônio? Foi, viveu a vida inteira, eu não lembro se eu vim aqui algumas vezes, não lembro gente Mas vamos lá, vamos fazer mais imagens da casa pra mostrar pra vocês Minha gente ó, a casa, tá vendo? Olha lá, foi aqui que ele viveu a vida inteira Olha lá, tá vendo? Olha lá Olha lá, minha gente, tá vendo aí? Olha, aqui era a despopadeira de café ó Olha lá, tem uma peça ali de ferro ainda, uma engrenagem né Era, que subia com café né, pra derrubar dentro, pra despopar a chapinha dela Olha lá, tem aqui também né, uma peça Olha lá É Olha minha gente, esse aqui era o cano que saia o pó de café dela Antônio? Olha lá, que beleza Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha lá Olha lá Ó, vou mostrar pra vocês o resto das ruínas aqui ó Tem ainda algum maquinário né Antônio? Tem ali ó Olha lá Tá vendo minha gente? Pedaço de ferro aqui ó O eixo, olha o eixo É Da polia né Da eixo da fera que passava a correia gente Olha lá, minha gente Olha lá O eixo que passava a correia É Feita doido Olha lá onde pegava a correia É onde pegava a outra lá, olha lá Tá vendo minha gente, olha lá Pegava a outra lá Pegava daqui dessa E ia lá pra aquela outra lá Valeu Valeu minha gente Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo que nos acompanharam Nosso muito obrigado Deus abençoe a todos Obrigado a nossa amiga Antônio que me encaminhou aqui né E aqui Eu encerro o nosso vídeo Aqui Aonde viveu né Primeiro prefeito disso Saló Valeu minha gente Obrigado vocês Um abraço de Beto Viola e Gessé e até o próximo vídeo Valeu minha gente Sou matuto e tenho orgulho de ser Sou matuto e tenho orgulho de ser E aí